Sem Medo 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 50 é de confiança É gente da gente O meu presidente É bolos É bolos 50 pra ver a mudança Sem Medo 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 50 é de confiança É gente da gente O meu presidente É bolos É bolos 50 pra ver a mudança 50 é de confiança É gente da gente O meu presidente É bolos É bolos Vale É bolos É 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